Eu tô aqui com o Heavy G4, esse pedal aqui ó, um clone, claro Eu já trouxe aqui o Heavy G3 e eu sempre tive vontade de experimentar o G4 E apareceu esse pedal aqui pra mim num preço legal, e eu acabei pegando É um pedal feio, é um clone né cara, ele sabe que é um clone E isso aqui é um clone de baixo custo Mas ele é ruim? Não, muito pelo contrário, ele é um pedal muito foda Eu fiquei surpreso com o som dele E esse aqui, essa construção tá, apesar de ser bem barata né, os componentes baratos Ele tá sem ruído, tá funcionando tudo certinho É claro que eu não tenho um original aqui pra comparar Mas eu acredito que o som dele tá bem próximo ao original E eu fiquei de cara com o som que ele tem É um pedal brutal, é um dos mais brutais que eu já testei aqui Ele me lembrou um pouco, talvez o Oco Dominator Nessa onda assim, muito, muito agressiva Uma pena que ele é de baixo custo né, mas eu já tô afim de pegar um Um original ou um clone bem feito, como o da Colateral né Porque é complicado, quando você tem um pedal desse aqui cara De baixo custo, acontece coisas do tipo Porra, cai os knob, os jacks aqui É, um som de qualidade Eu sei que uma hora eles vão dar pau, sacou Mas, o som que é o que importa, o som é muito bom Eu fiz um, caiu o outro aqui ó É isso véi É, eu fiz um, um reamp aí Mexi no pedal Bem foda o som, muito brutal E, talvez eu faça um, batalha dos clones O que é que você acha? O G3 e o G4 né São dois pedais bem diferentes E, dois pedais bem legais A Heavy é, é uma empresa muito foda Que tem feito só produtos animais né E ele segue o esquema do outro aqui Essa chavinha aqui, eles chamam de Aggression né Que é uma chavinha que tem em muitos pedais hoje em dia É, que é a clipagem né É, com mais, com mais distorção Ou menos distorção né O tipo de clipagem Aí temos aqui o, o ganho, volume, ganho E grave, médio e agudo Normal Esse é um pedal muito bom Inclusive, eu empurrei ele com o Tube Screamer né O Bad Monkey E aí, o som dele chegou muito foda Eu amei o som dele empurrado Por um Tube Screamer Muito, muito legal Dá uma sacada aí, me diz o que é que vocês acharam E aí, o que é que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? Se inscreva no canal. 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 E aí